Onde está a menina da teoria Ana Boisic? Desde seu último vídeo, em que ela foi atacada por uma espécie de espírito maligno conhecido como Skinwalker, não se teve mais notícias do seu paradeiro. Mesmo com todos os acontecimentos ocorridos com influenciadores em diversos lugares do mundo, como Brasil e Estados Unidos, as autoridades não têm agido, pois não existe uma forma lógica e racional de enfrentar espíritos que atormentam pessoas. É necessário que se tenha afinidade espiritual e conhecimento profundo. Ana Boisic tentou fazer rituais para afastar a entidade, porém não obteve sucesso. E o espírito perseguiu Ana Boisic com uma réplica de forma totalmente assustadora em um de seus vídeos, com um grito macabro e marcante. Até o momento, Ana Boisic não deu notícias de como ela está neste momento. Como comunicador de teorias, conhecimento e curiosidades, este é um dos vídeos mais difíceis de se fazer. Seja lá o que quer que tenha acontecido com Ana Boisic, eu ainda espero que ela seja uma de nós. Mas de uma coisa aí, o Betiales, posso lhes dizer. O bem sempre prevaleceu quando a esperança era desacreditada. Que assim seja para os tempos difíceis que se aproximam. E que Deus proteja todos a quem ele considerar o merecimento.